Saudações. Bom, este canal nunca tratou sobre política, mas eu, enquanto cidadão que conheço Moçambique e está a par das coisas que acontecem, sabendo que isso tem influência sobre a vida das pessoas e na saúde da nação em geral, me reservei o direito também de fazer alguns comentários, colocar um ponto de vista sobre o que tem acontecido em um país, sobretudo sobre essas questões ligadas às eleições internas do Partido Freilhismo para a escolha do candidato presidencial para as próximas eleições lá em outubro, as eleições gerais para presidente, etc, etc. Bom, a Freilhismo nos apareceu com cinco candidatos, sim, foram três na primeira lista, depois foram acrescentados mais dois, mas, em geral, foi uma lista muito surpreendente para a maioria das pessoas, as pessoas tinham a expectativa de ver nomes do passado, nomes como da Luisa Diogo, nomes como do José Pacheco, Ayres Ali, Basílio Monteiro, o próprio antigo primeiro-ministro, o Vaquina, etc, e assim por diante. Mas isso não aconteceu. A Comissão Política decidiu avançar com os nomes que avançou, dentre eles, Roque Silva, que não se entende muito bem porque esse nome foi escolhido. Como se sabe, Roque Silva, como já se disse, já se propalou em tudo que é mídia. É uma figura que não reuniu consensos. E isso não é porque as pessoas acordaram e decidiram não gostar de Roque Silva, mas o tipo de pronunciamentos que ele próprio fazia. Além daquelas coisas de dizer sobre o ser querido para se querer, além daquelas coisas bombásticas que andou a atribuir nomes de borracos na N1 para membros de RENAMO, além daquela agressividade que ele mostrou para alguém que estava a tentar o contrapor numa discussão e ele mandou calar, dizendo que era chefe, etc, etc. Ele também disse coisas absurdas, como tentar comparar Felipe Nunes com Deus. Acho que muitas pessoas não se lembram disso, mas teve uma dessas ocasiões em que ele disse que, dizendo que Felipe Nunes era um anjo, que era uma entidade divina, que só podia ser comparável com Deus e por aí. Estava claro que uma pessoa com esse tipo de temperamentos, que fala esse tipo de coisas, não tinha perfil para ser presidente da república. O tipo de agressividade que ele mostra mostrava muita intolerância, muita falta de respeito para as outras pessoas que não concordassem consigo. O tempo das chicotadas, o tempo das execuções extrajudiciais, já não é este, isso aconteceu lá no tempo de presença mora. Naquela época era, isso era necessário, era uma época própria, mas não é essa época, é essa época em que se aplica o direito, é essa época em que precisamos de tolerância, precisamos de reconciliação, depois todos os males se conservam no país e por aí. Então, Roque Silva definitivamente não era uma pessoa para estar, não merecia nem sequer estar naquela lista. Essa é a minha opinião. Depois, tinha o Damião José. Damião José, eu não conheço muito bem, teve uma época em que ele teve muita visibilidade na televisão, participava dos debates, acho que ele tinha uma função lá de porta-voz de alguma coisa da Frelim, e isso lhe dava espaço de mídia. Mas, durante todo esse tempo, ele nunca mostrou ser uma pessoa com opiniões pobres. Nunca conseguia responder as perguntas quando era o feito, sempre utilizava a capa do partido, sempre usava aquela retorca de que estou aqui no partido, o partido pensa isto, etc. Mas nunca conseguia se afirmar, colocar ideias muito próprias, sobretudo quando haviam questões estruturantes que deveriam ser debatidas. Ele nunca mostrou capacidade, nunca mostrou capacidade de ter ideias, gerar ideias e desenvolver um raciocínio lógico que pudesse ser acompanhado de argumentos com substância. Conheço pessoas que o conhecem lá da Zambésia, e dizem que na altura que era diretor de alguma escola secundária lá. Sim, era uma pessoa muito dinâmica, proativa, que tinha alguma capacidade de gestão, etc. Mas tudo isso sumiu quando o senhor dobro era um puto, e ficou lá no centro de poder. Então, passou a tentar uma linha de argumentação meramente partidária, mas sem mostrar nenhum interesse com os assuntos concretos do país. Então, não tinha capital político para ser presidente, ainda não devia estar naquela lista. Depois tinha a Esperança Bias. A Esperança Bias, que fala muito bem inglês, tem que reconhecer, mas isso não é suficiente para ser presidente da República. além daqui, a senhora Esperança Bias já fez o que devia fazer, já contribuiu muito para o país, e a essa altura já devia estar a descansar, como muitas outras pessoas também o dizem. Olha, exercer o papel de presidente da República exige muito esforço. Não é apenas ter uma capacidade, vamos lá sem dizer, psicológica, mental, intelectual, etc. Não, mas também exige esforço físico. A agenda do presidente da República é uma agenda muito apertada. Tem que fazer muitas viagens, passar muitas horas em reuniões, conhecer várias pessoas, andar de país em país, interagir com pessoas de diversa natureza. Isso tudo exige muito esforço físico. E uma pessoa na idade da doutora Esperança Bias já não está em condições para aguentar esse tipo de agenda. Então, não se percebe como é que, mesmo com pressupostos tão básicos como estes, a família decidiu colocá-lo numa lista para ser presidente da República. É difícil de compreender. Depois tem o Francisco Mucanier, que, sim, tem alguma capacidade retórica, tem ouvido alguns dos seus discursos, alguns dos seus posicionamentos, mas, de novo, só do ponto de vista político, qual é o posicionamento dele? O que ele já fez para o país? Quais são as ideias dele? Onde é que ele já exibiu essas ideias? Ninguém sabe, nenhum conhece. Então, é difícil encontrar no Francisco Mucanier uma figura que possa dirigir os destinos do país nos próximos cinco ou dez anos. Se assumirmos que o presidente da República, da Freiremo, no caso, sempre consegue renovar o seu mandato depois de cinco anos. Então, não parece ser uma pessoa que reúna os requisitos necessários para ser candidato a presidente da República. E, no final, tinhas o Daniel Chapo. O Daniel Chapo. Uma pessoa muito discreta, poucos o conheciam. as passagens que teve no distrito de Nacala Velha, antes de ir para a Palma. Aliás, estou vendo, muitas das publicações que são feitas. Apenas se referenciam que o Chapo foi administrador em Palma. Mas, antes de ele ir para a Palma, foi administrador também em Nacala Velha. naquela altura que estava a se instalar o projeto de exploração de carvão da Vale. E quero acreditar que aquela experiência que ele teve e aquela capacidade de gestão que ele demonstrou naquele período e naquela velha, foi importante para que ele fosse escalado para a Palma, que também estava naquela época da instalação dos grandes projetos de exploração de gás. Bom, dito isto, em Nambane, onde ele é agora o atual governador, já no segundo mandato, tem que se lembrar que o Chapo foi governador de Nambane naquela época em que os governadores eram indicados. E durante aquele tempo, claro, não mostrou assim, grandes resultados que mereçam muita menção. Mas também, ele nunca apareceu mostrando coisas negativas. Então, é meio que não pontuou muito no positivo, mas também não pontuou no negativo. Mas já no segundo mandato, em que os governadores eram eleitos e associado ao governador era indicado o secretário do Estado. Lembrem-se que em muitas províncias houve muita confusão entre a divisão dos poderes, entre o governador e o secretário do Estado. Aconteceu isso, sobretudo na província da Zambésia. Houve muita confusão entre o Pio Matos e a secretária do Estado do Lá, que já não me lembro o nome. Mas, por exemplo, em Nambane, o governador Chapo sempre mostrou muita capacidade de se articular, ter algum equilíbrio e encontrar um clima de convivência pacífica entre ele, como governador, e a secretária do Estado da Provincia de Nambane. e até foi mencionado muitas vezes aquilo como um exemplo de como a nova época ou esse novo período em que temos esse modelo de descentralização com o governador eleito, o secretário do Estado indicado, deveria funcionar. Então, ele era tido muitas vezes como um exemplo. Então, penso que nesse segundo mandato ele teve muito mais pontos positivos do que pontos negativos. Além disso, das poucas vezes que ele aparece também, sempre aparece para mostrar resultados e não para vir fazer reclamações ou para insultar pessoas, etc, etc. Agora, com tudo isto, apesar da eleição ter produzido 140 votos nulos, o Daniel Chapo venceu. E acho que temos que ser francos daquela lista dos cinco. O Daniel Chapo era a melhor figura naquela lista e penso que foi um justo vencedor. E interessante é que a euforia que foi gerada no país, ela transcendeu os limites da Escola Central da Frelima ou do Comédia Central. Os moçambicanos no geral festejaram a vitória do Daniel Chapo porque entenderam que era a melhor opção que podia ser escolhida dentro daquele grupo dos cinco. Então, os moçambicanos sentiram que as coisas não estavam tão mal assim com a vitória do Chapo porque sentiram que apesar de tudo que aconteceu no final os danos não foram tão graves como poderiam ter sido por exemplo se o Roque Silva tivesse sido eleito. Agora, para dentro do partido do Frelima o que pode significar esta vitória do Daniel Chapo? Bom, pode haver muita interpretação mas eu entendo que em função por exemplo dos debates que foram travados pelos jovens como se diz por exemplo o Formiga o Gero da Margareta Talapa e também o 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 também os outros jovens lá é que travaram debates muito agredidos sobre a necessidade de inclusão de mais nomes na na lista e bom, isso pode ser difícil de ser medido mas é bem provável que essa insistência de tentar travar esse debate por parte dos jovens diante da comissão política e do presidente Nunes pode ter influenciado a maioria da comissão dos membros do comitê central entender entender que olha acho que precisamos sim de sangue novo precisamos de alguém que não seja necessariamente um santo mas alguém que não tem amaras do passado alguém que não tem história precisamos de algum papel em branco alguém que pode ver fazer alguma coisa diferente sem olhar muito pro passado muita muita gente queria que a Luzia Diogo estivesse na lista o Zair Zaliz que são pessoas do tempo do presidente Shissan mas isso era voltar ao passado e de uma forma ou de outra essas pessoas haviam de conduzir a sua governação sempre considerando muitos elementos desse período do passado e isso poderia não ser muito bom para o país e mesma coisa com o grupo do do antigo ministro do interior o Basilo Monteiro por exemplo eram pessoas do 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 também viriam de governar sempre com esses amarras tentando olhar para aquilo acontecer no passado no seu tempo depois iam misturar isso com as coisas que lhes aconteceram quando estavam fora do poder, já no tempo de 2001, e etc. E também, haviam os rematais, que eram da velha guarda. Então, era para recuarmos, para levar alguém em 1965, para virmos governar em 2025, 2026, durante cinco anos. Era impensável isso, e eu penso que isso não cabia na mente das pessoas. Então, a figura do Chapman é a figura que não tinha nenhuma relação com nenhum desses períodos, apesar de ele ter sido nomeado administrador de distrito nos tempos do presidente Ghebusa, e ter sido governador nos tempos do presidente Inhoce. Mas ele não estava na nata do poder, ele não estava no centro do poder em Maputo. Então, ele aparece como um outsider, onde os membros do Comércio Central viram como sangue novo. Alguém que puder vir de fora, um outsider que puder fazer alguma coisa diferente, sem se sentir amarrado com nenhuma das épocas dos presidentes passados. Nem da época pós-colonial, nem da época do presidente Chissano, nem da época do presidente Ghebusa, nem da época do presidente Inhoce. Agora, considerando todos os fatores, qual pode ser o provável prognóstico para as relações presidenciais de 9 de outubro? Eu tenho a impressão de que os moçambicanos, no geral, estão mais confiantes com a Frelimo do Daniel Chapo, agora, do que a Frelimo, por exemplo, de Inhoce, ou do que com a Frelimo de Roque Silva, como se pode imaginar. As pessoas, em geral, estão eufóricas, sentem que a Frelimo se comportou numa tendência que demonstra alguma compatibilidade com aquilo que o povo, em geral, pensa hoje em dia, no sentido de que queremos alguém, alguém novo, queremos o sangue novo. Então, isso pode fazer com que a Frelimo, o candidato, o Daniel Chapo, ganhe as relações presidenciais com uma vantagem significativa, com uma vantagem histórica, talvez maior do que de todos os presidentes do passado. Isso é bem provável. Claro, você pode ter, vamos lá supor, que na Renan, eles decidam avançar com o Veneno Simonguer. Sim, o Veneno Simonguer tem uma certa capacidade de mobilização, mas ele é um candidato meramente urbano. Há muitos sítios, hoje a Ander, no país, zonas recôndidas, em que a oposição não tem capacidade de chegar lá para fazer campanha. Mas a Frelimo consegue, porque a Frelimo tem uma estrutura que lhe permite penetrar até as zonas mais recôndidas do país. Então, hoje em Moçambique, ainda não temos uma maioria que reside nas zonas urbanas. Temos uma maioria que ainda está nas zonas rurais. Então, considerando isso, é impensável que o Veneno Simonguer ou qualquer outro candidato, seja do MDM, aliás, o MDM, vai avançar como o Lutero Simango. Hoje o Lutero Simango não tem impunho político, não tem capacidade de exprimir ideias, não tem capacidade de argumentação, não tem honga, como se diz. Então, é uma pessoa que atingiu aquela posição do poder apenas porque o Lutero Simango faleceu. O Lutero Simango que Deus o tenha. Então, o Lutero Simango, ele com medo da família, ficou ali, mas penso que o MDM deveria encontrar uma forma de ter um presidente do partido, que não seja necessariamente o candidato presidencial, porque o Lutero Simango não tem impunho político, mas ele pode conseguir tentar ter dois ou três membros de deputados para a Assembleia da República, mas mais do que isso, penso que esta altura, o partido do São é muito fragilizado, não tem capacidade de ombrear nem com o Fernando Simão e muito menos com o Daniel Chapo. Então, considerando tudo isto, penso que o Daniel Chapo, além da história de que os candidatos para o partido sempre vençam as eleições, além disso, mesmo considerando esse elemento, se consideramos que todos eles vão em pé de igualdade, o Daniel Chapo venceria os dois, os outros partidos com uma larga vantagem. Então, penso que é quase certo que o Daniel Chapo vai se tornar o próximo presidente de Moçambique. Agora, em relação ao perfil do Daniel Chapo e a expectativa para a sua governação, estou a assumir que ele vai vencer as eleições para se tornar o próximo presidente da República. Como já mencionamos aqui e já foi difundido aí pela mídia em geral, o Daniel Chapo tem um background robusto em direito. e isso pode influenciar a cumprir com as leis. Atenção, cumprir com as leis significa utilizar o direito, mas o direito não significa necessariamente justiça. Então, o direito é cumprir aquilo que está na lei, dando aos interessados o direito para essa repetição de utilizarem as leis ao seu favor, mediante um intermediário, que nesse caso são os tribunais, para decidirem sobre essas matérias de direito que estiverem em disputa. Então, esse background do direito certamente que vai o influenciar a tentar sempre cumprir com as leis, apesar de que exercer o cargo do presidente da República é muito mais complexo do que apenas olhar para as leis. Há muitos outros elementos que devem ser sempre colocados à mesa e tem que tentar fazer aí o que se chama de jogo de cintura, acho, jogo de cintura, não sei se é bem essa expressão em português, mas chama-se de estratégia de compromisso em inglês, que é no sentido de tentar juntar, contrabalancear os factos e tentar encontrar a melhor solução possível. Depois, o Daniel Chapo tem passou pelas escalas administrativas ou escalas de gestão inferiores no distrito, depois na província e ao longo desse tempo ele teve muita experiência de administrar territórios com pouco poder, vamos assim dizer, com pouco poder e ele tem a sensibilidade de saber quais são as limitações que os governantes nas escalas menores têm e, estando lá, conhecendo os problemas, certamente que nos tempos que ele estava lá, refletiu muito sobre o tipo de soluções que podem ser implementadas para melhorar ou para aumentar sempre a margem de manobra das pessoas que administram territórios naquelas escalas inferiores. Então, passando ele para um plano superior de segurança hierárquico, é bem possível que ele saiba implementar algumas transformações para melhorar sempre a capacidade de administração dos vários sujeitos nas escalas territoriais inferiores. Além disso, o Daniel sabe que é uma figura muito calma, muito serena, muito humilde. Eu já tive a oportunidade numa dessas vezes naquela velha quando estávamos a preparar o plano geral da urbanização com a UNA-PTAT e outros parceiros e estivemos lá em alguns debates. Notei que ele não é uma pessoa exaltada. Sempre senta-se, escuta o que as pessoas têm a dizer, observa e no final dá a sua opinião. Sempre tentando construir os seus argumentos em função do que as pessoas pensam para tentar reunir alguns consensos e por aí encontrar soluções intermédias. Então, penso que isso é muito bom e não acho que tenha sido apenas o cartelístico daquela reunião em específico deve ser, como já ouvi também de outras pessoas, deve ser da sua própria veia essa forma de estar, essa forma de atuar sempre quando ele está em posições de liderança. Além disso, além do que também já falei lá no princípio sobre a capacidade que ele tem de administrar ou de conviver com o secretário do Estado, por exemplo, vi também em um vídeo em que o Daniel Chapa aparece a dançar e a cantar com as mamanas lá em Nhamban, tentando usar a língua Mátsua. Ele nasceu em Nhaminga, talvez a língua dele lá seja o Sena, em Nhamban fala-se Mátsua, pelo menos naquela região onde ele estava a dirigir as atividades naquele dia. Mas mesmo sem saber falar Mátsua, ele estava a tentar cantar, repetindo várias vezes a palavra Vavasādhi, Vavasādhi, Vavasādhi. Esse é um elemento que parece muito pequenino, mas não é tão pequeno assim, porque ele demonstra que se interessa com as pessoas com quem está ali. Apesar de ele ter suas limitações, ele está tentando fazer um esforço para se integrar naquela comunidade, se sentir parte daquela comunidade e, acima de tudo, fazer com que as pessoas que ele está a liderar sintam que ele está envolvido com elas, que ele se interessa com os assuntos daquelas pessoas, que ele se interessa com a cultura delas, que ele se interessa com os seus assuntos, com o seu mundo de vida. Percebe? Então, isso é importante, ter um presidente que tenha alguma empatia, um presidente que seja humano, um presidente que tenha a humildade de descer ao nível daquelas poeiras, sacudir os sapatos ali com as manas e etc. etc. Então, penso que os moçambicanos, de forma muito gerada, estão muito esperançosos que o Daniel Chápe, como novo presidente, vá trazer algumas transformações que já se acham necessárias há muito tempo para o nosso país. E ele, como sangue novo, carrega toda essa responsabilidade. Ele tem 47 anos, penso que é um dos mais jovens presidentes que nós temos em Moçambique, se não for mais jovem. E as suas estão muito esperançosas. Bom, vamos esperar para ver. Em janeiro vai tomar posse. Assumo que ele vai ser eleito. Em janeiro de 2025 vai tomar posse. Pronto, até lá, nós sabemos o que vai acontecer. Então, vamos esperar para ver. Obrigado a todos por acompanhar. Se surgir um outro assunto e que acha que deve comentar, eu ia fazer uma nota de comentário e postar. até mais, obrigado, estamos juntos.